Música Vamos levar um coração valente, imortalizado na vó da divina Clara Nunes. Essa música diz muito sobre mim. Coração, coração, coração. Coração, coração, coração. Coração, meu coração padece e viseja. Vence a correnteza e afasta esse mal. Coração valente, resiste, não cai. Navega no rio dos fortes, seguindo ele vai. Meu coração poeta descansa sobre a esperança que os sonhos contém sem temer o medo. Nos versos tão seus, tu chegas, coração, aos pés de Deus. Coração, que pensa em ser feliz Quando alguém bem sem razão lhe diz Não luta, coração, e o coração combate Levanta, sai feliz e bate Levanta, sai feliz e bate coração Coração, coração, coração Coração Meu coração padece e viseja. Vence a correnteza e afasta esse mal Coração valente, resiste, não cai. Navega no rio dos fortes, seguindo ele vai. Meu coração poeta descansa sobre a esperança Que os sonhos contém sem temer o medo Nos versos tão seus, tu chegas, coração, aos pés de Deus. Coração, que pensa em ser feliz Quando alguém bem sem razão lhe diz Não luta, coração, e o coração combate Levanta, sai feliz e bate Levanta, sai feliz e bate Coração Coração, coração, coração Bate coração Coração Coração, coração, coração A todos que tem coração valente